E ae galerinha do youtube, nós vamos começar mais um vídeo hoje, esse vídeo é muito interessante, muito top, eu não sei como foi que eu consegui fazer isso, mas eu consegui porque as moscas estão coisando meus alimento, as moscas estão coisando, a moscas já comecei coisando, vocês podem estar se perguntando, porque hoje o Gabriel tá branco, uma pequena lanterna que eu coloquei, aí fica mais branco, aí eu coloquei aqui embaixo pra ficar, vou desligar. Então o vídeo de hoje que eu vou falar é sobre comidas exóticas, na verdade não é totalmente uma comida, porque eu não como comida, comidas exóticas que eu como e comidas exóticas que eu não como, eu já vou começar falando a vocês, exótico pra mim, eu não sei qual é o significado porque eu não vou procurando um dicionário, então exótico pra mim é feijão, arroz, macarrão, essas coisas é exótico pra mim, por exemplo, você comer um arroz com uma salada, é exótico gente, é exótico. Então vamos para o vídeo, não, calma, antes de começar o vídeo eu vou falar um negócio vocês, aquelas pessoas que me perguntam, Gabriel você já comeu macarrão com não sei o que, com não sei o que, não comi, o único macarrão que eu já comi até hoje foi mioso, quem gostar gostou e quem não gostar não gostou, porque mioso é aquela coisa, a mioso gente, é a minha vida, agora não, porque antes eu comia mioso, agora não como mais, mioso era a vida, mioso era a saúde, mioso era tudo, mas só que depois eu enjoei mioso e não como mais, então, quem é mioso, você empurrou dentro do fogo quente, mioso tá cozido, então vamos para o vídeo então gente, a comida que eu mais gosto de fazer eu mesmo fazendo, particularmente Paulo Gabriel, Santos Xavier, fazendo é o que? Salada de frutas e hoje eu trouxe algumas frutas para mostrar a vocês como é que eu faço a salada de frutas, nós temos um mamão todo destruído, mas é um mamão mesmo e vocês podem ver que aqui está destruído, mas vocês, releva nós temos um mamão, vou colocar aqui do lado da lanterna aqui para vocês verem, a lanterna vai ficar vou colocar aqui, ligar a lanterna para ficar mais efeito aqui o mamão nós temos também aqui laranja laranja temos quatro muitas laranjas nós temos, muitas então, laranja é aquela coisa você está sem fazer nada, chupe laranja que é bom então nós temos laranja laranja nós temos maracujá porque, assim, particularmente eu não gosto de maracujá mas tem gente que come então, viva a Deus que você come mas eu gosto do suco então beleza nós temos aqui abacaxi que é a minha fruta preferida eu gosto do suco eu gosto da fruta em si eu gosto de torta de abacaxi eu gosto de fazer torta de abacaxi não, eu não gosto de fazer eu gosto de comer torta de abacaxi se vocês fazerem, podem me convidar que eu gosto abacaxi é aquela fruta que você sempre está com ela então, mentira só comprei essa semana mas antes eu já gostava então, gente temos aqui banana ai, a banana se destruiu Tânia porque assim eu estou na casa de Tânia ela me deu esse espaço para eu fazer o vídeo e a banana dela se destruiu agora gente do céu olha para aqui olha para aqui olha para aqui, gente a banana se destruiu mas depois tem banana banana é bom para você comer com nescau com farinha lata que é super top você comer banana com nescau com farinha lata nós temos também assim fruta tá bom, né? de fruta acabou isso daí já está me irritando fruta já acabou então, gente vou explicar para vocês o que é que a gente nordestino come no jantar no jantar a gente como o que? particularmente assim, particularmente não hein frio paulo todo frio paulo todo físico vamos temos cuscuz que cuscuz é aquela coisa o povo frio paulo xano é viciado em comer cuscuz que você nunca acaba é... o povo frio paulo xano e o povo frio paulo xano Ama esse cuscuz aqui, olha Cuscuz é vida pra eles, cuscuz é saúde Saúde Eu fico indignada, porque eu não gosto muito de cuscuz não, querida Então, temos esse cuscuz Cuscuz, gente, aqui não é cuscuz, aqui é massa de milho Aí, da massa de milho que você mistura com água Deixa eu beber um pouquinho Nimelei, mas nada a ver Que você mistura com água, se torna o cuscuz Água e sal, não sei como é Só sei que é assim De noite também eles gostam de tomar café Que a pessoa também mistura com água Misturou com água, se tornou café Água quente, viu? Então, eu gosto muito Porque assim, eu de 1º de janeiro pra cá Eu sou vegetariano Então, eu gosto muito de de manhã comer cereal Com leite, alguma coisa assim Meio dia eu comer um arroz com salada E de noite eu comer biscoito integral com suco Mas, nós temos Deixa eu ver como é o nome disso Cereal infantil Que é muito bom Eu gosto E recomendo pra vocês Com banana mesmo, isso daqui é uma delícia Puro também é uma delícia Mas, para vocês não gastar E o povo também, daqui de Frei Paulo Eles gostam de comer inhame Inhame pra eles é tudo Então, nós temos inhame aqui Ó, e o inhame Inhame é aquela coisa que a pessoa Casca, fez uma rodelinha É o inhame Então, eles gostam muito de comer inhame E outra coisa também que eles gostam É batata Essa batata aqui, ó Top Eles gostam de comer isso Ih, me esqueci do macarrão A gente, meu dia Gostou de comer macarrão Assim, eu não gosto muito não Mas, eu me acostumava a comer macarrão Porque até antes Eu comia miojo Nunca tinha comido essas coisas Aí você vem me falar Gabriel, você comeu roast beef? Eu digo, não conheço Aí você vem me falar Gabriel, já comeu Aquela comida bem chique Eu não conheço Ah, não tem aquele negócio Que passa na televisão Petit gator de chocolate A sobremesa Eu só comi o chocolate O petit gator fica por fora Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Mostrei um pouco do meu dia a dia Olha a dona da casa Já chegando Pra mostrar Olha ela Olha ela lá Passando Olha Aqui na casa dela é top Olha ela aqui Olha Ah, você me cedeu a casa Então eu tenho que mostrar eles Eu sei Olha ela aqui Pode me empurrar Pode me empurrar Porque isso é feio A blusa dela é do coisa Tá vendo? Ela gosta muito de lavar roupa Tá lavar roupa agora Então Eu vou mostrar a vocês Aqui o jardim dela Olha que jardim top Olha Tem muitas plantas aqui Veja aqui Essa daqui Viu, gente? Olha essa rosa aqui É linda Essa rosa aqui Olha Tá ligada, né? Então A minha prima Tá ali no quarto Por isso Que eu não tô falando muito alto Porque minha vida é estronda Tá com tudo E aqui, ó Tá vendo a porta Aqui tem outra porta Que você vai pra casa da minha prima Sininha Porta tá fechada Não sei porquê Mas Aqui é top Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E se você Gostou do vídeo Já vai deixando seu like Se inscreva no meu canal Porque eu preciso De muitos inscritos Porque até agora Eu só tenho 47 Mas já tá bom pra vida Porque no outro canal Em um mês Eu só tenho 30 Então Dou graças a Deus Porque eu já tenho muitos inscritos Então Até o próximo vídeo